Oi, Fabio! Oi, Fabio! Como é que é a risada? Eu! Você tá se encaminhando! Não tem razão, você tá rindo assim, né? Isso não é fingimento, gente! É a pura risada mesmo dela! Dá um zoom! Dá um zoom! Dá um zoom! Meu Deus! É que dá um zoom nessa coisa aqui, né? Ah, não tem zoom, não! Sério, você ri assim mesmo? Mas tá pegando o tranco! Tá pegando o tranco! Tá pegando o tranco! Fica roda, gente! Nem tá chegando de rejada! Agora eu tô praquitindo a cara dele lá! Dá uma risada do que? Agora é horrado! Agora é horrado! Lá chega, galera! É a risada, hein? Eu acho que eu perdi todo o tranco! Eu perdi o tranco todo o tranco! Eu perdi o tranco todo o tranco! Como é que a risada aí, rrada? Cara, eu não consegui ver a risada! Como é que é? A do Jão, como é que é o espaço? O que é isso, gente? Agora é imitando o Fabão, Jão! Como é que é? Como é que é, Jão? Como é que tem que ver de novo? Opa! Juna do Fabão, o canabinho! Vai, vai! O Fabão envia! Opa! Fala baixo, não ri, bai. Cara, esse povo não presta, velho.